Muito bem, vamos resolver o exercício 3 da página 14. Ele diz assim, em certo colégio foi feita uma pesquisa estatística a respeito do meio de transporte utilizado pelos alunos no trajeto de casa até a escola. Veja os resultados da tabela a seguir e ele deu essas duas colunas, o meio de transporte e o número de alunos. Na letra A ele pede para calcular as porcentagens e anotar na coluna da direita. Então eu quero saber quanto por cento dos alunos vão de ônibus, quanto por cento de metrô ou trem e assim por diante. Para isso, eu fiz uma regra de 3, né? O total está aqui, 642, então 642 corresponde a 100%, 165 corresponde a x. Multiplica cruzado, vai ficar 642x é igual a 165 vezes 100. Então x é igual a 16.500 sobre 642, que vai dar 25,7%. Faço a mesma coisa com cada um desses valores e obtenho esses valores aqui. Você pode pausar o vídeo para verificar essa porcentagem. Ah, professor, mas eu não gosto de usar a regra de 3, eu já faço direto. Beleza, né? Você pode dividir 165 por 642 e daí multiplicar por 100 para ter a porcentagem, né? Já faço direto. 165 dividido por 642 dá 0,257, que corresponde a 25,7%. Bom, tendo isso, eu preciso construir o meu gráfico de setores. E para construir o gráfico de setores, eu preciso dos ângulos, né? Então eu preciso saber quantos graus 165 alunos representam dos meus 360 graus. Então eu posso fazer pelo menos de duas formas. Uma delas é usando a porcentagem. Se eu tenho 100% dos alunos, isso corresponde a 360 graus. 25,7% corresponde a x graus. Multiplica cruzado, você vai chegar a x igual a 92, alguma coisa, aproximando para 93 graus. Eu aproximo porque no transferidor eu não tenho o número fracionário, né? Então eu posso aproximar para um pouquinho mais, um pouquinho menos. Pode aqui no final dar um grau ou dois a mais ou um a menos, né? Assim como aqui na porcentagem. Quando a gente faz o arredondamento, pode dar 100,1%, 100,01%, mas isso não tem problema. Então uma das formas de calcular o ângulo é usando essa regra de 3. A outra forma é utilizando o número de alunos. Vejam, se eu tivesse o total de alunos 642, isso corresponderia a 360 graus. Porque seria todo o meu círculo. Mas eu tenho 165 alunos. Então serão x graus. Se eu multiplicar cruzado aqui também, eu vou chegar ao mesmo resultado, 92, alguma coisa graus. Tá? Então eu tenho aqui a tabela de graus de cada uma das respostas dos alunos. E aí eu vou começar a responder. Pra isso, pra começar a construir o meu gráfico, eu traço um raio. Eu tracei esse raio aqui. Você pode traçar qualquer raio. A partir desse raio eu vou marcar 93 graus. Deu essa abertura. Então aqui corresponde a quem vai de ônibus. Depois, 35 graus. A partir desse novo traço eu vou marcar 35 graus. Sempre com o transferidor. 35 graus, metrô ou trem. A partir do 35, 54, 26, 3, 35, até chegar nos 114 graus. Ok? Então, esse é o gráfico de setores que representa o exercício 3. Aí ele pergunta na letra C. Por meio desses dados, podemos supor que uma porcentagem dos alunos reside nas proximidades da escola? Que porcentagem é essa? Bom, depende do referencial. O que você considera próximo da escola? Será que só quem vai a pé? Ou será que quem vai de bicicleta também mora perto? Ah, professor, mas pode ser que a pessoa more perto e vá de carro. Claro. Pode ser que o pai passe pela frente da escola e deixe o aluno ali. E ele mora perto da escola. Pode acontecer também. Mas vamos eliminar essas possibilidades. Vamos ficar com quem vai de bicicleta ou a pé. Ou seja, em torno de 41%, pouco mais de 41% dos alunos moram perto da escola. Veja que o objetivo do gráfico talvez fosse outro, dessa pesquisa fosse outro. Mas essa é uma das respostas que dá para se ter. Depois, na letra D, pergunta. Se você acha que a escola está localizada numa região mais pobre ou mais rica ou classe média. Bom, se a gente analisar que tem gente que vai de automóvel e de transporte escolar, já pode-se supor que as pessoas têm uma certa condição financeira. Entretanto, tem gente que vai de ônibus, de metrô. Então, é uma resposta mais difícil de ter. Porque mesmo pessoas mais abastadas financeiramente podem resolver que seus filhos vão de ônibus. Ou os filhos podem preferir ir de ônibus. Enfim. Então, outra coisa. Eu posso ter pessoas mais abastadas, outras com uma condição de vida um pouco menor, dentro dessa mesma situação. Então, essa já é uma resposta mais difícil de se ter. Talvez precisasse de outras perguntas, um outro enfoque nessa pesquisa, se o objetivo fosse esse. Tá bom? Então, esse é o exercício 3 da página 14.